Eu moro no Rio de Janeiro, meu excelente. Por favor, traz a minha conta aqui. Um coxinha de bagunça, o pedido. Traz a conta. Com o Pira, com o Ipiranga, as margens batidas. Senhor, vai lá. Olha o seu lado desse pedido. Chama a polícia, o rapaz está incomodando. Ele que está com a sua conta. O que você quer, o coxinha? Fala alto aí. O que você quer, o coxinha? Você trabalha o quê? Você trabalha o quê, rapaz? Eu não sou um safado. E eu sou? Fala. Eu nunca fiz nenhuma nenhuma. Fala. Tá bom. Safado, vou amagar a suíça. Isso é o pedido. Seu babaca, o seu filho é da puta. Meu Deus, meu Deus morreu. Seu safado, malandro. Volta pra sua casa, seu vagabundo. Seu posto. Bate de mim. Bate de mim. Bate de mim. Seu malandro. Seu petista safado. Chor, e daí? Seu vagabundo. Bate de mim. Seu vagabundo. Bate de mim. Se eu posso, ladrão, se eu perdoar na sua cara, se eu perdoar na sua cara, se eu perdoar na sua pai.